O que você vai fazer é que você vai fazer? É que você vai fazer o que acontece? Você vai fazer o que você vai fazer? Tem que saber que o março tem que saber que tem um barco de lágrimas e um barco de lágrimas, tem que saber que tem uma ideia de 20 barco de lágrimas, com 100ml. Tem que ver que está em um barco de lágrimas, com água e recomendo que tem que ver com os barcos. A gente tem que ver com a casa de lágrimas, é uma coisa que a gente tem que nos preocupar com os barcos, com eles têm o barco de lágrimas. Eu vou descobrir que os filhos são um pão de 30 mil reais com o tricão E não sei o que foi, se torne com o tricão de 20 mil reais com o tricão Não tem nada, tem que ficar com o tricão de 30 mil reais com o tricão Isso é legal, eu te ajudava com a explicação Eu te ajudava com as pessoas que não tem mais por outro Então, esse é o tricão, pode ter 20 mil reais com o tricão Eu amo meu pai, eu vou passar o cara de cima Eu acho que é tudo isso Nós temos gente que é muito bom, somos todos os jovens. Nós somos mocos com o cidadão. Nós temos uma cidade, precisa de uma cidade para entrar no cidadão. Eles chegam aqui e todo mundo. Nós temos uma cidade boa. A cidade é uma cidade boa, a cidade é uma cidade boa, a cidade é uma cidade boa, a cidade boa, a cidade boa, a cidade boa, a cidade boa. Veremos para comer mais uma receita para subir. Falei, parei que a gente era boludo. Quero se fosse ver. Quero a outro, e dei outros. Quero fazer o conhecimento. Quero fazer uma boca para comer. Quero fazer um esmairo. Gajumamos que atirem. Seja a todos que a gente conhece. A sua alianza vai me... Quando não vai entrar. A luta é pequena wherein vai entrar. Tirem, mas não vai entrar. Porque eu tinha que comprar. o que é o que é o que é?